Fala galera do canal CS Play, beleza? Vamos dar continuidade aqui na sede Resident Evil 4 Estamos aí no capítulo 1.3, essa é a segunda parte galera, deixa eu esperar esses zumbis Nossa mano, eu desviei, o trem me acertou, fez curva aí, caramba Nesse vídeo aqui galera, vou estar ensinando mais um macetinho aqui de, mais uma técnica aí de combate pra estar evitando os zumbis Que me pegou, eu não queria usar mano, eu não queria usar a ervinha agora não, pera aí Deixa eu entrar aqui na casa, porta fechou A dica aqui galera, é a seguinte, quando tiver cercado esses zumbis, se tiver a possibilidade de uma porta desce Atira na porta, abre ela e fica aqui ó, os zumbis vão chegar a pé e dá pra gente matar ele só com a faquinha Ó, ó que bacana Ó que top, e não gasta-se nada Vamos pra trás, vamos embora Onde que apareceu essa mulher gente? Matar logo esse moleque dentro, beleza Deixa o zumbi chegar ali perto Deixa eu ver se tem mais algum, tem Ó, segredo, ficar perto da porta Só passando a faca Como eu já mostrei galera, então Vamos aí, só queria dar a dica, eu não gosto de ficar esse tempo todo jogando esses macetes não Isso aí é só quando realmente há necessidade, de repente você tá com pouca munição Ou você tá economizando munição, enfim Mais uma dica aí pra vocês Deixa eu encher aqui que eu tô quase morrendo né mano Eu gosto mesmo é de ação, gosto de ir pra cima Só queria tá aproveitando pra passar a dica pra vocês Mas tem gente aqui ainda, cadê? Ah não, você vai de sniper mano Não, gastar munição com você não Vem aqui pra baixo Vem aqui pra baixo Vem aqui pra baixo Tô com preguiça de ir lá em cima Menos um Opa As galinhas deixaram uns ovinhos pra gente Quero Ei, meu Deus do céu, não tem espaço E agora? Pô, sacanagem Fazer o seguinte galera Deixa eu gastar aqui 4 balas Beleza Vou recarregar Que aí eu tinha uma caixinha de munição com 4 balas Aí elas abrem espaço na minha maletinha Que dá pra me pegar esses dois ovos aqui Beleza Vamos dar continuidade A gente tem que ir nessa porta aqui A chave dela a gente pegou no vídeo anterior Vamos tá usando Porta destravada Vamos em frente Vamos dar uma olhada aqui nessa residência Ei, meu Deus do céu Tô sem espaço O que que eu faço? O que que eu faço? Deixa eu ver se tem mercador aqui Nossa, o mercador vai tá longe Mas tá lá na frente Preciso comprar uma maletinha Vou ter que trocar aqui Não sei o que que eu faço Já sei Vou deixar essa munição de sniper pra trás Vai ser o jeito Sniper a gente não usa muito Então vamos lá Nossa, mano Mais munição Vai ficar pra trás Aqui é munição da metralhadora Mas eu nem tenho ainda Vamos derrubar aqui Pra gente pegar um Acho que é um Spinal Um tesouro É uma Spinal Vamos descer aqui no túnel Desce, Linho Desce, Linho Desce, meu mano Tudo escuro, mano Não dá pra enxergar nada Aqui tem uma outra dica A gente derruba isso aqui Pra poder aparecer As Spinals Aqui no teto Ó, tem um tesouro aqui Ó Boa Beleza Uma caixinha Mais munição Outra Spinal Outra joia Vamos em frente Chegamos aí O mercador Do Steam Vamos comprar aí Primeira coisa Vamos vender aqui Os nossos Equipamentos Melhor equipamento Não Os nossos itens Vamos vender As Spinal Então vamos lá Galera Vamos às compras Deixa eu vender aqui As joias Vamos vender aqui O Rubi Vamos vender Essa aqui também Essa máscara Não vou estar vendendo Agora É Porque ela Pode receber Três Três joias Galera Ali na parte Da testa Que aí Ela aumenta Muito o valor Dela Vou comprar Aqui a caixa Que eu estou sofrendo Deixando itens Pra trás Beleza Esse mapa Do tesouro Vou comprar Pra gente achar Os tesouros Das próximas Das próximas Fases Vou tornar Aqui minhas Armas Vou aumentar A capacidade Da shotgun O rifle Vai de 5 Para 7 Só vou aumentar Também E vou aumentar Essa aqui Também A capacidade Beleza Deixa eu dar uma olhada Aqui galera Como é que ficou Minha nova maleta É Tem bastante espaço Deixa eu dar uma organizada Aqui Eu gosto de deixar Tudo bem organizadinho Oh Lasqueira Beleza Tudo organizadinho Do jeito que eu gosto Beleza Equipados Vamos lá Vamos lá Ver se tem algum ninho Aqui na árvore Não tem nada Tem Tem um ninho Aqui Sinistro Mano Cemitério Vamos atirar Nesses corvos Aqui Pra gente Ganhar Uma grana Ou Alguns itens Nossa Nossa Mano Isso Nossa Danada Jogou machadinho Em mim Mano Senão vai ficar assim Vem 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 Quanto mais rápido Você vem pra cima De mim Mais você vai apanhar Menos um Beleza Mais um item Aqui pra gente pegar Outro item Lembrando que aqui Galera Tem aquelas Medalhas azuis Pra gente Colecionar Aqui tem uma Beleza Mais munição Grana Vamos subindo Aqui Tem mais uma Medalha Deixa eu ver A outra Medalha Tem uma aqui Atrás Não vi Cadê Cadê Mano Nossa Tava aqui Eu não vi Beleza Ouvi voz de zumbi Cadê Ah Você não vai jogar Esse mim Não Mano Mas não vai Mesmo Errou Errou Toma 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 Vem 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 Quer vir Não Então Vou Eu Vem Pegar Vamos Aqui Em Frente Tem Mais Um Ninho Uma Granada Boa Mais Uma Medalha Aqui Opa Porta Está Trancada Vamos Dar A volta Aqui Deixa eu Recarregar Minha Arma Nossa Mano Tudo Trancado Vamos Aqui Atrás Obrigado Por ter Jogado A bomba Economizei Munição E Tempo Beleza Ali Tem Mais Uma Medalha E Vamos Para Mais Um Puzzle Galera Aqui O objetivo É Formar Insígnia Não Mostrei Ali Atrás Mas O desenho Que a gente Tem que Formar Está Ali No Cemitério Esqueci De Mostrar Para Vocês São Três Partes Que a gente Tem que Selecionar No Caso Então Vamos Lá Essa Não 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 Pera 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 Deixa eu Sair Essa é Uma Parte Essa é Outra Agora Vamos Ter Que Dar Uma Volta Aqui Aqui Vou Vim Aqui De Novo Aqui Vou Vim Aqui Até a gente Selecionar Todas as Partes Que Interessa Pera Aí Ixi Fiz Uma Mexida Errada Ali Mano Deixa eu Tirar Essa Daqui Aqui Vou Tirar Essa Agora Eu tiro Essa Essa Aqui Peraí Vamos Dar A volta É assim Bem Galera É meio Chato Mas Não É Difícil Não Agora Deixa eu Contar Aqui Não Vai Dar Certo Ainda Dá Mais Uma Volta Car Já Tampai ? Tampai Tampai Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Manualzinho que não vai servir pra nada. Um ovinho. Beleza. Ali tem mais uma medalha. Beleza, galera. Completamos aí a submissão das medalhas. Conseguimos as 15. Então vem cá, vem. Vem pegar, vem. Errou. Toma. Segura o chute na cara. Morre, meu filho. Seu lugar não é que não. Não deixou nada. Beleza, pessoal. Vou estar encerrando o vídeo por aqui pra não ficar muito extenso. Lembrando aí que essa é a segunda parte do capítulo 1, 3. Se você curtiu mais essa jogatina, galera, deixa aí aquele apoio. Deixa o seu like. Se você está chegando agora ao canal, se for possível, se inscreve aí pra dar uma força pra gente. Compartilhe o vídeo nas redes sociais com seus amigos. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Valeu!